Olá galerinha do youtube, aqui é o Otoy Neto e esse é meu canal Alfa Eletrônica Bom dia pessoal, eu estou aqui com esse receptor nano box, o defeito dele está sem áudio e eu vou mostrar como se resolver para vocês, ok? Ele liga normal, aqui ele liga normal, vou passar aqui, porém o áudio dele está no máximo mas não sai, só sai a imagem e não sai o som, eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema, é meio complicado porque a peça dele é em SMD, é o nano box, a tampa aqui já está removida, enquanto isso vão dando seu joinha aí pessoal, se inscreva no canal se não for inscrito, para ajudar o canal a gente a alavancar mais e a gente poder pegar mais interesse de mandar mais conteúdo, ó, o transistor é esse aqui, não sei se dá para ver, eu até já removi, é o QA23, que é em SMD, muito pequeno, eu vou ver se assim dá melhor para ver, pronto, aqui já está removido, deixa eu ver, aqui já está removido, ó, dá para ver bem direitinho aqui, ó, QA23, ele já está aqui, é o tamanho do fera, ok? ele pode ser substituído pessoal, olha o tamanho dele, deixa eu dar o zoom aqui, zoom pronto, em SMD tamanho de uma mosca, ou menor do que uma mosca, o tamanho de um borrachudo, ele pode ser substituído pessoal por um BC547 ou 548, o grande mesmo, você adapta as terminais e coloca, depois eu vou concluir o vídeo já com ele colocado, ok pessoal, que eu estou sozinho aqui, não tem como eu concluir, mas eu vou fazer o corte e fazer legalzinho, enquanto isso, vão se inscrevendo e dando joinha aí no canal, para o canal alavancar e se inscreva também, se não for inscrito pessoal, indique com seus amigos, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, que o Antônio Neto aqui agradece, ok? Um abraço! Olá pessoal, como eu prometi para vocês, de finalizar o vídeo aqui e mostrar, eu resolvi colocar o de SMD mesmo, viu? O SMD com o multiteste tem que conduzir com a ponta preta nos dois terminais, viu? do SMD, viu? Aqui já está colocado, é porque eu não mostro passo a passo colocando, porque normalmente essas dicas pessoal, é para técnico, viu? Não é para amador, então eu não vou ensinar ninguém soldar e tudo para a pessoa fazer coisa, né? Aqui eu vou concluir para você, olha, ainda está concluída e se inscreva se não for inscrito, ok? Um abraço!